Bom dia, meus amigos, entrando aqui, esperando só um retorno aí sobre áudio, imagem, esperando chegar o pessoal. Estamos aqui vendo os jornais para comentar o que de mais importante acontece no dia de hoje. Oi, Gisele, tudo bem? Gisele aí, desde cedo. Bom dia, bom dia, Gilberto, bom dia, Leida, bom dia a todo mundo. Olá, Sila, Ângela, todo mundo aqui dando um bom dia, incentivo para a gente, desde Itamogi, Minas Gerais, Fátima sempre presente, hein, Fátima? Todas as transmissões aí da TV 247, César Jacinto também, direto de Anacaju, Governador Valadares, não sabia que você era de Governador Valadares. dar um bom dia aqui para vocês com a nossa caneca da TV 247. Goiânia presente, Goiânia é muito legal, sou ali de perto, Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Criciúma. só um minutinho, gente, só chegar a turma aqui, terminar de ver se tem alguma coisinha mais importante, vendo se o pessoal do cafezinho vem para cá também, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Trazíbulo, obrigado, vamos checar como é que está a entrega da sua caneca, que em Xadá, Ceará, muito legal, vendo todo mundo. Valeu, Pedro. Deixa eu só ver aqui. Se tiver algum problema de áudio, por favor, me avise, hein. Nova Friburgo, cidade maravilhosa. Destacando aqui mais uma notícia importante. Opa, direto do cafezinho. Valeu, gente, do cafezinho. Fala aí, de tudo bem, gosto de impostos, bom, acabou, jornais, acho que podemos entrar, gente, então vamos lá. Fato mais importante desta manhã, começando, pesquisa, data folha sobre a rejeição ao prefeito, chamado de prefeito por muitas pessoas, João Dória, né. Para quem não se lembra, o João Dória ganhou a eleição em São Paulo, no primeiro turno, vendendo-se como o João Trabalhador, nas primeiras semanas se fantasiou de gari, se fantasiou de tudo, fez aquele espetáculo, mas a mentira, felizmente, chegou ao fim, teve perna curta. Então vou dar os números aqui para vocês. O João Dória tomou posse em janeiro, mas a primeira pesquisa é 8, 9 de fevereiro, da folha, 13% de ruim e péssimo, 13% de rejeição. A rejeição do João Dória em 28 e 30 de novembro deste ano já é de 39%, ou seja, 39% de rejeição contra 29% de ótimo e bom. Deixa eu só ter aqui um retorno. Enfim, algumas pessoas dizendo que não foram notificadas. Mas, tudo bem, estou vendo aqui que já tem muita gente. Então queria voltar aqui à questão do Dória. Quais são os fatores que puxaram a rejeição do chamado prefeito? Ponto número 1, deixa eu tirar essa música aqui que está me atrapalhando um pouquinho. Ponto número 1, as viagens, as viagens que são consideradas absolutamente inúteis pelos paulistanos. As pessoas perceberam que ele estava em campanha e não dedicado a ser prefeito de São Paulo. Outro ponto que foi devastador para a imagem dele foi o caso da chamada ração, a farinata. Então, o Dória se estrepou com aquela ideia absurda de distribuir ração na merenda escolar. E mais um fator também muito negativo é o próprio descuido com a cidade de São Paulo. As pessoas estão vendo as ruas sujas, o mato crescendo. E não adianta o prefeito pegar uma vassourinha, se vestir e fingir que ele vai resolver todos os problemas apenas postando coisas no Facebook ou tirando fotos para passar a imagem do chamado João Trabalhador. Então, esse resultado é muito ruim e também afeta duramente as pretensões dele de se colocar como candidato ao governo de São Paulo. É o pior desempenho de um prefeito de São Paulo desde que o Datafolha começou a medir. É comparável ao do Haddad, é importante que se diga. O Haddad também, com um ano de gestão, chegou a 39% de rejeição. Mas o desempenho do Dória é pior do que o da Marta Suplicy, é pior do que o do Zé Serra e é pior também do que o do Gilberto Kassab, dos três prefeitos que vieram antes dele e do Fernando Haddad. Para quem não sabe, para quem não é de São Paulo, o João Dória já desistiu de ser candidato a presidente da República e agora está tentando se colocar como candidato ao governo de São Paulo, onde ele vai enfrentar dentro do PSDB a concorrência do José Serra, que também quer se colocar como pré-candidato ao governo. E provavelmente o próprio Geraldo Alckmin não irá apoiá-lo. Na minha aposta, o Geraldo Alckmin vai apoiar informalmente o seu vice, que é o Márcio França. Deixa eu dar aqui um bom dia para Curitiba, que está aqui. Lenice Davi dizendo, João nunca trabalhou, se duvidar nem conhece São Paulo, concordo com você. Acho que ele sempre foi o chamado prefeito, o cara que engolou muito, contou muita história, fingiu, quer dizer, que era um personagem falso. mesmo na vida privada, a atividade dele é muito questionável, porque ele sempre foi um intermediador de encontros entre empresários e poderosos, quase que um engarrafador de vento. Mas eu acho que esses números aqui são muito importantes, só mostrando aqui para vocês a pesquisa. Reprovação de Dória avança para 39%, já é igual a de Haddad, ou seja, em um ano, um resultado bastante ruim. O que eu acho mais surpreendente no caso do Dória é o fato dele ter aversão ao cargo que disputou. Todas as demonstrações dele são sempre no sentido de buscar algo maior daquela posição para a qual ele foi eleito, ou seja, queria ser presidente, não quer mais, agora quer ser governador, e também acho que não conseguirá. Então eu acho que o Dória é uma história que chega ao fim prematuramente, felizmente, para São Paulo, como diz aqui Lenice, tchau prefeito, acabou a história do prefeito. Eu vejo que a gente tem pessoas aqui do Rio de Janeiro, no Rio a gente tem uma notícia importante para o Rio também, já está noticiada aqui, que é o fato do ex-prefeito Eduardo Paes, que está deixando o PMDB, vai se filiar ao PDT, partido do Ciro Gomes, e deve concorrer ao governo do Rio de Janeiro pelo PDT. É furo de reportagem aqui, todo 247, ainda não saiu no Globo, não saiu no Jornal do Brasil, não saiu na imprensa do Rio, mas a gente tem a informação de que o Paes chegou à conclusão de que não faz mais sentido disputar qualquer cargo pelo PMDB, até porque o PMDB está todo na cadeia no Rio de Janeiro, isso vale para o Sérgio Cabral, vale para o Pisciani, para o Paulo Melo, para o deputado. Evidentemente o Pesão continua governador, é do PMDB, mas concorrer pelo PMDB hoje é uma âncora, quer dizer, é uma pedra amarrada nos pés, e o Paes está se filiando ao PDT. Então quem é do Rio de Janeiro tem esse candidato agora, que provavelmente vai estar ali tentando alguma espécie de aliança informal com o Lula, que está chegando ao Rio. O Lula foi ao Espírito Santo, participou da caravana ontem, eu queria falar um pouquinho da caravana do Lula, no Espírito Santo. Ele fez um discurso que, mais uma vez, ele disse o seguinte, que ele foi o Lulinha Paz e Amor em 2002 e que voltará a ser o Lula Paz e Amor agora em 2018. Então é o Lula que, na minha opinião, continua a ser o mesmo personagem, personagem da conciliação de classes, do grande entendimento entre capital, trabalho. Ele sempre foi um conciliador por natureza. Então não acredito na tese do Lula como candidato radical, de esquerda, de extrema esquerda, quer dizer, como alguns estão vendendo. É mais um discurso pacificador do Lula que eu acho que deve ser lido com atenção por quem esteve lá, por quem acompanhou no Espírito Santo e por quem tem seguido os passos da caravana. Ele mandou um recado para o mercado financeiro, falou, vocês vão ter que me engolir, mas eu não entendo isso como um recado, como uma mensagem de radicalismo. Eu acho que foi apenas uma lembrança do Lula de que ele fez muito bem ao mercado nos oito anos em que foi presidente, lembrando que quando ele assumiu o índice Bovespa estava em 11 mil pontos e quando ele deixou o poder, o índice Bovespa estava em 73 mil pontos. Ou seja, em nenhum momento da história houve uma valorização tão grande dos ativos financeiros como no governo Lula e foi isso que ele quis lembrar ao mercado, dizendo, vocês vão ter que me engolir. Mas ele falou mais uma vez em Lula, paz e amor, que segue do Espírito Santo para o Rio de Janeiro, começa pela cidade de Campos, vai pelo interior, até terminar a caravana no Rio de Janeiro. eu acho que vai ter um ato importante também em defesa da indústria naval e da Petrobras. Falando em Petrobras, você vai ter uma concorrência à presidência do Lula. Vai haver um ato da Operação Lava Jato na Petrobras, em que a Lava Jato vai devolver 600 milhões de reais à Petrobras. É um ato simbólico que visa concorrer com a presidência do Lula, ou seja, enquanto Lula vai prometer a volta dos empregos, a volta do crescimento, a volta dos investimentos da Petrobras, ele vai ser confrontado com esse discurso anticorrupção e com essa questão de que eles estão devolvendo dinheiro. Bom, o Rodrigo Lopes Júnior pergunta, ué, mas se o cara na pilantra pelo PNDB, muda de partido e vira santo porque foi para o PDT, continua sendo bandido, na minha opinião. Queria dizer para o Rodrigo, não vou fazer aqui um julgamento do Paz, não conheço as coisas dele, até já publicamos coisas assim sobre contas no Panamá atribuídas ao pai dele, coisas desse tipo, mas precisa se lembrar que o Paz teve uma aprovação importante da população do Rio quando foi prefeito, e não vou, enfim, quer dizer, não vou fazer esse julgamento se é pilantra ou se não é pilantra, nem se vai virar santo ou não vai virar santo ao mudar do PNDB para o PDT. Só digo que ele é um candidato forte, levando em conta que no Rio você não tem grandes alternativas colocadas. E a direita vai insistir numa espécie de super-herói, na minha opinião, vão apostar tudo na figura do Bernardinho, que vai ser candidato pelo Partido Novo, com aquela tese de que o Rio precisa de um herói, de um personagem de fora da política. Eu acho que essas soluções que vêm de fora da política são extremamente perigosas e fazendo uma conexão com o caso de São Paulo, o João Doria está aí para provar. Ele se vendia como gestor, o cara que vinha de fora, que não era político, que isso, que aquilo, parará, parará, rejeitado por 39% da população que o vê como ruim e péssimo. Então, queria só colocar essa reflexão para quem é do Rio ou para quem vota no Rio de Janeiro sobre o caso do Paes, lembrando que ele foi um prefeito que teve boa avaliação, foi reeleito, não conseguiu fazer o sucessor, que era o Pedro Paulo, perdeu para o Crivella e as pessoas também estão muito insatisfeitas com o Crivella. Então, esse era um comentário que eu queria deixar. Voltando aqui ao Lula, eu queria já falar dos sinais de desespero da imprensa brasileira, e aqui mostro para vocês o editorial de hoje do jornal Estado de São Paulo, chamado A Utilidade das Pesquisas, dizendo o seguinte, quer dizer que pesquisas eleitorais não servem para nada neste momento, que não tem nenhuma utilidade, dizem que Lula e Bolsonaro só estão na frente porque são conhecidos, porque estão em campanha, dizendo que quem vota no Lula não liga para a questão ética, acredita que o Lula é santo, e dizendo que o dado mais importante da pesquisa Datafolha é o fato de 46% dos eleitores ainda não terem escolhido um candidato. Evidente que isso aqui é lixo, é a posição do Estado de São Paulo, que também tem feito campanha sistemática contra o Lula e não consegue viabilizar um nome capaz de enfrentá-lo. É muito interessante, quando as pesquisas não agravam, eles diminuem as pesquisas e colocam, quer dizer, que isso aí é irrelevante, que não tem importância neste momento. Lembrando que o Estadão foi o protagonista daquela fake news muito notória, recente, de que dispara o Luciano Huck, chega a 60% de aprovação, e lembrando que o Luciano Huck nem será candidato, já desistiu. Deixa eu dar um bondilho aqui para Macapá, no Amapá, as pessoas perguntando se eu tenho informações sobre a greve, se ela foi mantida. Maria Isabel falando do Rio que o Crivella é desgraça, o Crivella realmente está muito mal avaliado no Rio de Janeiro. Sobre a greve, a greve não ocorreu, mas tem alguns protestos marcados, tem um ato aqui em São Paulo hoje à tarde, algumas pessoas avaliando que foi um erro das centrais sindicais terem desmarcado a greve geral, que estava prevista para esse dia 5, hoje, porque, alegando que o Temer desistiu da reforma da Previdência, mas a gente vê o seguinte, que eles vão tentar jogar pesado para tentar aprovar de qualquer maneira esta reforma, aproveitando o fato de que a gente ainda está praticamente um ano das eleições, e os deputados que votarem a favor poderão, enfim, obter emendas, outras vantagens, o Temer está prometendo mundos e fundos para os parlamentares que decidirem apoiar a reforma da Previdência. Voltando ao Lula, já que o Lula falou, prometeu ser candidato Paz e Amor novamente, é importante lembrar outra notícia que eu queria destacar para vocês, o que comprova que esse julgamento em Porto Alegre está se dando fora do ritmo natural, eu queria ler para vocês aqui que o voto do Gebran foi duas vezes mais rápido do que a média. Um voto de um relator, aliás, na verdade, até bem mais rápido, ele levou 100 dias para apresentar o seu voto em relação ao Lula e nos demais processos em que ele foi relator, ele levou em média 275 dias. Se ele seguisse o prazo normal, ele levaria o seu voto relacionado ao Lula lá para meados de junho, julho, ou seja, não haveria tempo de julgá-lo antes das eleições. mas claramente o cronograma do tribunal é um cronograma político determinado pela Rede Globo que, segundo disse a presidente Dilma Rousseff em entrevista ao Fernando Brito do Tijolaço, a Globo se converteu no poder judiciário do Brasil. Ela é o verdadeiro poder judiciário que dita o ritmo dos processos contra os seus adversários. Então, eu acho que isso está valendo para o Lula está muito claro que o prazo está mais rápido do que o natural. César Jacinto, vamos combinar quebrar os jornais do PIR. Ninguém compra ou assina esses jornais. E só você dá o resumo do dia a dia dos moribundos. Eu queria só explicar para o César que essa questão de falar dos jornais, do que eles fazem, na minha opinião, é muito importante porque os jornais se converteram no principal braço hoje do golpismo no Brasil. Ou seja, eles tentam ditar a agenda pública eles tentam influenciar os poderes, tentam influenciar o Ministério Público, tentam influenciar o Poder Judiciário e mesmo que não tenham mais leitores como tinham no passado, eles preservam essa capacidade de influência. Então, é importante a gente tentar dizer ou demonstrar qual é a agenda política que eles, muitas vezes, tentam ocultar. Essa é a nossa iniciativa aqui. deixa eu só dar uma checada aqui numa informação. Algumas pessoas falando do Celso Amorim como candidato no Rio de Janeiro, concordo, acho que é um grande candidato, aparentemente será o candidato do PT, mas queria lembrar que o Paes é um candidato também que eu acho que virá com alguma força, se não for antes abatido pela Operação Lava Jato, porque ele também tem muitas acusações contra ele, está vivendo para os Estados Unidos, acho até que tem um certo receio de voltar para o Brasil antes das eleições. Bom, então o Lula disse que dizia que as pessoas precisam parar com essa bobagem de achar que ele não será candidato, que ele será sim candidato, mesmo que tenha que se amparar em decisões liminares. Li também a edição de hoje do Globo, o Globo retrata que a eleição será judicializada, o Globo publica uma análise política que a gente destacou ontem no 247, dizendo que a eleição passará pelos tribunais, será decidida pelos juízes, acho que é importante a gente dizer isso, porque isso demonstra, na minha opinião, que a Globo não quer mais produzir um candidato de laboratório, ela já sabe que ela não tem capacidade de fabricar um nome capaz de enfrentar o Lula, como ela tentou e fez até com o passado, com o sucesso no passado, Luciano Huck foi um sonho de uma noite de verão, acho que o João Dória está morto aqui, quer dizer, como mostra a própria pesquisa, então eu acho que a Globo agora aposta tudo no poder judiciário. Voltando aqui a falar da Globo, eu queria só mencionar essa notícia aqui no estado de São Paulo, mostrando aqui mais de perto, Ávila diz que pagou propina a Ricardo Teixeira, que era o presidente da CBF. O Ricardo Teixeira, como todos sabem, era o presidente da CBF mais próximo à Globo, que negociava os direitos de transmissão dos campeonatos, campeonato brasileiro, e o Ávila, no meu entendimento, emitiu a justiça americana. Ele fala que pagou propina para que a seleção brasileira jogasse com força total nos seus amistosos, nos seus torneios, na Copa América, que era um torneio que ele representava. Então, evidentemente, a seleção brasileira sempre jogaria com os melhores jogadores. Ele não precisaria pagar propina ao Ricardo Teixeira para isso. Na minha compreensão, estes pagamentos estão relacionados à venda dos direitos de transmissão e, evidentemente, direitos de transmissão para a Globo, que era quem sempre comprava esses direitos. Lembrando que o J. Ávila é o maior retransmissor da Globo, tem seis emissoras aqui no interior de São Paulo, tem um império na cidade de São José do Rio Preto, no interior, e pagou 175 milhões de dólares à justiça americana. Acho que, nesse depoimento, ele tenta proteger a Globo para que a Globo não seja acusada de ser a corruptora apagante de propinas. Então, ele assume a responsabilidade e, dessa forma, limita a responsabilidade da sócia, que é a Rede Globo. Queria também destacar para vocês uma notícia importante, importante pela curiosidade, porque eu acho que isso não vai ter nenhuma repercussão maior, que é o candidato do DEM ao governo de São Paulo, chamado Rodrigo Garcia, que se assume como assumidamente liberal e está propondo abertamente a cobrança de mensalidades nas universidades públicas de São Paulo, na USP, na UNESP, na UNICAMP, enfim, então essa agenda de acabar com a universidade pública está sendo assumida pelo candidato do DEM em São Paulo. Eu acho que é só pelo aspecto da curiosidade para mostrar como os liberais estão tentando cada vez mais assumir o seu discurso. E a grande estupidez do dia de ontem, eu acho que não pode passar em branco, é este ministro do STJ, João Otávio Noronha, umbilicalmente ligado ao PSDB, muito ligado ao Aécio Neves, teve participação importante na questão do golpe de 2016, dizendo heterossexual está virando minoria. Frase dele, hoje o nosso juiz constitucional não pode ser pautado pelas minorias. Aliás, eu quero meus privilégios, porque o hétero está virando minoria, não tem mais direito nenhum. Queria só entender dele, quer dizer, quais são os direitos que um heterossexual não tem, talvez, sei lá, seja o direito não tenha mais o direito de agredir homossexuais, então vai para ele o troféu da imbecilidade do dia. Enfim, eu acho que esses são os fatos mais importantes, então a gente tem aqui o final trágico do João Dória, que diz, extremamente impopular, Gebran, vamos dizer assim, acelerando muito o processo do Lula, paz, indo para o Rio de Janeiro para concorrer pelo PDT. outra notícia que é importante, vai a leilão o prédio comprado pela JBS para pagar propinas ao Aécio. A JBS pagou 17 milhões num prédio que pertencia ao jornal Hoje em Dia, em Minas, isso foi uma transação pedida pelo Aécio para gerar dinheiro para a campanha dele, esse prédio vai a leilão em razão de uma dívida trabalhista e o valor do prédio é 15% do que pagou a JBS a pedido do Aécio Neves. Mais uma do Aécio para não passar em branco. Tem aqui também um deputado do PMDB chamado Sérgio Souza que recebia mesada na operação carne fraca e eu queria também destacar para vocês a charge da cartunista Laerte perguntando se o caso Tacla Durant não vem ao caso. Acho que isso é o que tem de mais importante. Zurique aqui nos acompanhando dar uma lembrança aqui para Zurique para Vera Lumaze muito legal ver que a gente chega ao mundo inteiro graças à internet graças a essas transmissões que a gente pode fazer pelo Face e pelo Youtube agradeço ao Enceslau que está aqui vamos dizer assim elogiando a nossa resenha do dia e eu queria lembrar a vocês todos que a gente tem aqui a nossa campanha das assinaturas solidárias que está sendo um grande sucesso muitas pessoas aderindo a gente tem aqui o objetivo de ter transmissão 24 horas por dia 7 dias por semana a gente sabe que a gente está muito longe disso a gente tem feito basicamente como programação fixa uma hora que é um debate com Alexson Nick Paulo Moreira Leite à noite uma hora com Leonardo Stopa à tarde praticamente uma entrevista por dia então seriam 3 horas de programação diária e mais esse Bom Dia 247 que a gente está fazendo pela manhã ou seja 3 horas e meia aparentemente a princípio mas a gente quer ir muito mais longe melhorar os equipamentos melhorar a tecnologia inclusive fazer nesse programa matinal ter uma maneira de eu conseguir me conectar com outras pessoas além da gente fazer esses vídeos isolados como o Paulo o Leva Leite tem feito o Sonique tem feito a Tereza Provinel vai começar a fazer também então conto com vocês todos não só para apoiar quem puder apoiar evidentemente mas para compartilhar tem muita gente que não conhece ainda que a gente está com uma TV a TV 247 que a gente está fazendo essa programação intensa queria também fazer um pedido especial se todos vocês puderem assistir a entrevista do juiz João Marcos Buc eu fiquei emocionado a entrevistá-lo ele é o juiz da Vale de Execuções Penais de Joinville em Santa Catarina ele veio receber um prêmio em São Paulo e nesse prêmio era um prêmio em que ele era premiado pelo projeto Oficina Literária no Presídio de Joinville que ele na verdade é o responsável lá pelas execuções esse juiz falou uma frase que me marcou ele fala o seguinte que todo ser humano é uma promessa é uma esperança nunca uma ameaça ou seja ele fez um discurso muito bonito contra o pessoal do ódio dizendo que o ódio nunca nunca traz qualquer tipo de solução para qualquer sociedade gera matança extermínio holocausto e lembra que a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 foi uma resposta ao holocausto da Segunda Guerra Mundial diz que o Brasil precisa ficar muito atento ao discurso de ódio evidentemente representado por uma candidatura de extrema direita que já está colocada para quem não sabe como é a questão da campanha solidária acabei de fixar aqui um link agradeço a todos vocês amanhã 7h30 tem mais uma vez um bom dia 247 muito obrigado a todos vocês e vamos à luta na luta contra o golpe e na resistência democrática bom dia um abração tchau Obrigado.